Fala pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vou explicar nesse vídeo aqui de forma bem rápida, direitinho, como que vocês precisam proceder para adquirir um curso aqui no portal da Arquiteta, tá? Então vamos lá, estamos aqui no www.arquiteta.com.br, tá? E você tem várias maneiras de começar a procurar o seu curso. Você pode vir aqui e passar o mouse, ó, compre por curso, escolha o curso que você quer. Se você não sabe exatamente qual curso, você pode vir por objetivo, quero fazer imagens, gerenciar obras para projetar, renderizar. Temos aqui pacotes promocionais, bibliotecas e também temos aqui a lupa. Nessa lupa, quando a gente clica, a gente pode aqui escrever diretamente, caso você saiba, o curso que você deseja, tá bom? Você escreve, por exemplo, AutoCAD, tá? Espera um pouquinho, que ele vai selecionar para você o que nós temos aqui, ó, referente a AutoCAD, tá bom? Cursos separados ou vendidos em pacotes, tá bom? E aí você escolhe qualquer um deles, por exemplo, escolhi o que eu quero, clico, e ele vai me retornar aqui a página do curso que eu escolhi, ok? E também uma outra maneira, vindo aqui no logo, olha, à esquerda acima da Luciana, a gente volta para o site original, .com.br. E aqui a gente pode descer a página, olha aqui, ó, no slider, à direita, ó, e ver aqui os pacotes, tá? As promoções, tá? É, visualmente, o que a gente tinha aqui deixado por escrito, tá vendo? Só que aqui, de uma forma mais visual. Cursos para engenheiros, arquitetos, vocês podem clicar, tá? Continuando descer, aqui tem os outros cursos, tá? A gente continua descendo aqui, a gente pode clicar aqui em ver todos, para ver todos os cursos, tá? E aqui são outras informações que a gente tem aqui no nosso site, ok? Então vamos lá, vamos selecionar um curso aqui, tá? Por exemplo, um curso de design de interiores com Revit, aqui, ó. Clico nele. Em todos os cursos do portal, nós sempre teremos aqui um vídeo, tá? Que explica, tá? Sobre o curso, explica bastante, bem explicadinho, tá? Vou pausar. E aqui nós temos três abas, visão geral, aulas e instrutor. Visão geral é a descrição bem detalhada sobre o curso, tá? Temos aqui trabalhos de alunos, que você pode clicar e você pode estar olhando, tá? Pode clicar em cima para abrir maior, tá bom? Botão Escape sai. Vamos subir aqui de novo. Se você quer saber quais são as aulas que esse curso tem, aqui, ó, na aba aulas, nós temos aqui já todo o curso. Lembrando que o curso já está aqui na loja. Depois que você adquire, basta vir aqui e começar a estudar. Então aqui tem todas as aulas. E sempre que você for num curso e tiver esse olhinho verde, você pode assistir essa aula, tá bom? É só clicar. E aí você vai abrir, ele vai abrir para você aqui a aula e você vai poder estudar, deixar aqui maior, etc. Tá? Vou voltar aqui. E depois que eu vi todas essas informações, eu fiquei com interesse de comprar. Eu clico em adicionar ao carrinho. Quando eu cliquei em adicionar ao carrinho, e só foi esse curso que você deseja, você pode vir aqui em ver carrinho, tá? Ou você vem aqui, olha só, no carrinho aqui em cima, tá? Vamos vir aqui, né, aqui em cima e vamos aqui em ver carrinho. E aqui você pode ver seu carrinho, tá bom? Olha, legal, eu vou comprar e vou adquirir esse curso. Então a gente vai avançar. Entramos aqui na página, então, né, depois de finalizar. E você tem duas opções. Se você já é cadastrado na loja da arquiteta, você clica aqui para colocar seu login e senha. Se você não tem cadastro, então você vai começar a colocar os seus nomes e seus dados aqui, tá bom? Então, aqui a gente vai colocar todos os nossos dados, tá? Data, tem que pôr tudo certinho, tá bom? Tá, vamos colocando. Não pode deixar nada sem, pode deixar nada sem, sem, sem escrever, tá? O celular é opcional, né? O e-mail que você quer usar, tá? Então você vai pôr o seu e-mail e você vai criar uma senha para ele, tá? Então é isso. Coloca os seus nomes, todos os seus dados e cria uma senha. Fez isso, tá? Você automaticamente vai já gerar aqui quando você for finalizar a sua compra. Aqui você coloca alguma coisa com relação ao pedido, se você tem alguma necessidade. E aqui você vai vir escolher qual é o tipo de pagamento. Como padrão tá cartão de crédito, mas você pode escolher cartão de débito ou você pode escolher boleto Bradesco, tá? Então você vai lá e escolhe cartão de crédito. Com o cartão de crédito, você tome bastante cuidado, coloque os seus dados corretos, o seu nome, né? Como está impresso no cartão, né? Eu não vou continuar aqui, o número do seu cartão, a validade. Você vai ver que quando você vira o cartão tem aqueles números, né? Quando você colocar tudo isso, aí aqui você vai aparecer o número das parcelas. Não aparece o número das parcelas se você não coloca o número do cartão. Por exemplo, eu criei aqui um número, tá? Coloquei um número aqui. Aí aqui, depois que você colocou o número, tá? Ele vai te mostrar as parcelas. Então, atenção, ele só mostra a quantidade de parcelas quando você colocar o seu cartão todo completinho. Colocou, clicou em finalizar a compra, ele vai finalizar a compra e vai gerar o pedido pra você, tá? Se for cartão de débito, o cartão de débito, ele vai pedir pra que você selecione uma bandeira e depois ele vai abrir uma outra aba, tá? Você vai colocar os seus dados do cartão de débito também, tá? Débito é a vista, né? Isso vocês já sabem, tá? E depois, o que vai acontecer? Quando você finalizar, ele vai abrir uma outra aba pra você, pra você colocar a sua senha. O débito, ele não deixa por a senha aqui, tá? Ele vai abrir uma aba dobradesco mesmo, da empresa, o Banco do Brasil, né? Pra você finalizar a compra. E o boleto é tranquilo. O boleto, basta você pôr seu CPF, o CNPJ e quando finalizar a compra, ele vai gerar pra você um boleto, tá? Lembrando, preste muita atenção se o seu e-mail tá certinho, porque todos esses dados da compra, né? O login e senha, o boleto, ele vai mandar tudo por e-mail pra você, tá? Uma vez que foi aprovado o seu curso, né? No cartão de crédito ou no boleto demora até 2, 3 dias pra compensar, você volta no curso que você adquiriu e quando você voltar no curso que você adquiriu, lá em aulas, todas as aulas vão estar abertas, tá? Então vamos supor, como a gente aqui tava falando sobre o design interior, então eu adquiri, no cartão de crédito deu aprovado, né? Então você tem que estar logado, né? Com o login e senha, né? Não esqueça que você precisa estar logado, então eu vou fazer aqui de conta que eu adquiri, tá? E já vou logar. Então pronto, uma vez que eu já esteja logado com o meu perfil, eu vou no curso que eu adquiri, clico em aulas e aqui vai estar todas as aulas abertas. E aí você estuda tranquilamente. Tudo bem? Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso atendimento aqui no SAC, tá? Ou por e-mail que a gente vai estar tirando, ou pelo WhatsApp, tá? Todas essas informações se encontram no rodapé do site e lá a gente tira todas as informações que você precise, tá bom? É isso. WhatsApp, telefone e o e-mail de contato, tá bom? Bons estudos e muito sucesso pra você. Até mais!